No vídeo de hoje vamos saber sobre a força da base na equipe principal do Atlético e sobre Vargas. Será mesmo que estamos tendo uma disputa entre Corinthians e Atlético pelo jogador? E a análise sobre o título, será que o Atlético ainda tem chances de ser campeão? Vamos saber isso em números. Mas antes vou pedir você que se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Bora para o vídeo! Esse vídeo é patrocinado por OneFootball. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quiser saber tudo sobre o seu clube do coração, todos os jogos, todas as notícias e todos os gols, baixe agora OneFootball. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre uma renovação de atletas da base. Na verdade, pessoal, o garoto Caleb de 20 anos, cedido pelo São Paulo, teve o seu contrato renovado até fevereiro de 2021. Isso quer dizer que o jogador de 20 anos que pertence a São Paulo ficará no Atlético até o fim do Campeonato Brasileiro. E a gente vem analisando e vendo que a base do Atlético vem ganhando forças. Já tivemos aí Savinho com um contrato longo e uma multa recisória muito alta. Mas dois jogadores do sub-17, o Ribas e mais um lateral esquerdo, também tiveram essa renovação de contrato com multas recisórias altas. Então o Atlético vem se cercando dessas joias da base. O Atlético tem que fazer isso porque não só no Atlético, mas em outros clubes do Brasil e do mundo, muitas vezes a gente vê um jogador que foi dispensado pela base e que fez muito sucesso em outros clubes. Vemos aí sobre Cafu, Roberto Carlos, o Tabata, o próprio Tabata também, que foi rejeitado aqui, podemos dizer, pelo Atlético e que teve um sucesso em outro clube, em outros clubes. Então o Atlético está fazendo certo em cercar essa garotada da base e ficar de olho nela para não perder nenhuma joia, nenhum jogador que possa dar um retorno financeiro para o clube no futuro. Porque o Clube Atlético Mineiro, assim como qualquer outro clube do mundo, vive e vive também de venda de jogadores, de revelações principalmente, né pessoal? Então bora saber agora a segunda notícia do vídeo de hoje. A segunda informação que vamos passar para vocês, na verdade, é uma análise que vamos fazer juntos sobre o Atlético nos últimos anos e vamos citar aqui um clube que está na mesma situação que o Atlético e foi campeão brasileiro. Vamos ver se o Atlético tem mais probabilidade de ser campeão segundo o seu histórico ou não. Então vamos começar mostrando um quadro para vocês. Vamos lá. Então está aí para a gente, pessoal. Dois quadros, um mostrando o primeiro turno e outro mostrando o segundo turno do Atlético desde 2015. A verdade é essa. O Atlético, para resumir, o Atlético teve em cinco oportunidades de ser campeão brasileiro, duas com maior probabilidade. Entre as cinco, duas foi com maior probabilidade, né? Que a gente vai começar falando da primeira. Em 2015, o Atlético terminou o primeiro turno em segundo lugar, com 63% de aproveitamento. E terminou o campeonato, terminou o segundo turno também em segundo lugar, com 60% de aproveitamento. Teve uma queda aí de 3% de aproveitamento, né? Foram 11 vitórias no primeiro turno e 10 vitórias no segundo turno. Já em 2016, o Atlético terminou o primeiro turno com um dos favoritos, né? Em segundo lugar, com 35 pontos e 61,4% de aproveitamento. Já no segundo turno, o Atlético terminou o campeonato em quarto colocado, com apenas 54% de aproveitamento. Então foram 10 vitórias no primeiro turno e apenas 7 vitórias no segundo turno. Então foram 6 derrotas no segundo turno e 6 empates no segundo turno. Então o Atlético teve um aproveitamento péssimo em 2016 e mesmo assim terminou o campeonato em 62, com 62 pontos, com 54% de aproveitamento. Então teve uma queda aí de 6% de aproveitamento. De 7, né? Desculpa. 7% de aproveitamento. Então o Atlético, mesmo assim, terminou em quarto colocado. Então a importância aí vem, pessoal, de um primeiro turno ser bem aproveitado por qualquer clube que queira ser campeão. Mesmo o Atlético tendo quase a metade das vitórias que teve em relação ao primeiro e segundo turno, ainda terminou o campeonato em quarto lugar, classificado para a Libertadores, lá em 2016. Já em 2017, pessoal, o Atlético foi o único ano, único, que o Atlético teve uma melhora entre primeiro e segundo turno. O Atlético terminou em 2017, o primeiro turno, em décimo quarto colocado, com apenas 23 pontos. Já no segundo turno, o Atlético subiu para nono. Então subiu aí 5 posições entre primeiro e segundo turno. Então foi o único ano, em cinco, que o Atlético teve melhora entre primeiro e segundo turno. Lá em 2018, vamos fazer uma análise aqui, o Atlético terminou o primeiro turno em quinto colocado. E o segundo turno em sexto. Então o Atlético caiu em uma posição, ele teve 6% de aproveitamento a menos entre primeiro e segundo turno. Então vamos ver ali, 10 vitórias no primeiro turno em 2018. E apenas 7 vitórias no segundo turno. Foi praticamente igual em 2016. Então o Atlético teve um aproveitamento ruim também em 2018. Agora, em 2019, o Atlético terminou o primeiro turno em nono colocado. Né? 27 pontos. E o segundo turno, pessoal, em décimo terceiro colocado, com 48 pontos. O Atlético teve apenas 48 pontos, tá? O Atlético teve 8 vitórias no primeiro turno e apenas 5. 5 no segundo turno. Então, dos últimos 5 anos do Atlético, o Atlético apenas uma vez melhorou em relação ao primeiro e segundo turno. Uma, ele permaneceu a mesma, que foi em 2015. E as outras 3 vezes, 2016, 2018 e 2019, ele teve queda. Então, assim, deixa a gente, né? Deixa a gente um pouco preocupado sobre isso. Ah, mas eram outros jogadores. Mas a gente tem que viver de estatísticas também. A gente tem que viver de números também. De histórico também. Isso também pesa muito. Pesa sim. Pesa muito. Aqui, ó. Se os jogadores estivessem assim, opa, nos últimos 5 anos, o Atlético conseguiu 4 vezes melhorar em relação ao primeiro e segundo turno. Aí, isso afeta muito o psicológico também. Né? Aí, vamos ver aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Voltar lá no quadro. Ó, o Palmeiras, em 2018, terminou o primeiro turno em uma situação muito parecida com o Atlético. Vou falar pra vocês. Em sexto colocado, a posição é diferente, mas com 33 pontos, o Palmeiras terminou, em 2018, o primeiro turno, com um ponto a mais que o Atlético. Tá? 58% de aproveitamento. Então, 33 pontos, muito parecido. Agora, no segundo turno, o Palmeiras terminou com 80 pontos. Olha pra você ver a diferença. Foram 9 vitórias no primeiro turno, tá? E fechou o segundo turno com 23 vitórias. Ele não perdeu, o Palmeiras, pessoal, não perdeu nenhum jogo no segundo turno. Tá aí pra vocês. Mas, 4 derrotas no primeiro turno, 4 derrotas no segundo turno foram vitórias, empates. Ele ficou invicto no segundo turno, em 2018, o Palmeiras, e foi campeão, tá? Se encontrou, o time se encontrou e foi campeão. Em 2018, o Atlético também tava entre os favoritos aí. Tinha jogadores aí rodados, né? Jogadores experientes. Mas o Atlético caiu em 2018, olha lá pra você ver. De quinto pra sexto colocado. Então, o Atlético deve pegar isso aqui como força pra fazer diferente. A verdade é essa, tá, pessoal? O Atlético, em 5 anos, apenas uma vez ficou melhor em relação ao primeiro e segundo turno. Isso nos deixa muito preocupados, mas eu ainda acredito no Atlético. O Atlético tem um bom elenco, precisa de jogadores, mas já tem um bom elenco, tem um bom técnico. E agora é colocar em prática tudo aquilo que vem prometendo, tá? Tá na hora desse projeto começar a funcionar, né, pessoal? Então, bora saber agora a última notícia. A última notícia do nosso vídeo de hoje é sobre a informação que foi trazida aí em primeira mão por Marco Jeves, né? Meu amigo Marco Jeves, uma pessoa muito competente naquilo que faz em fazer essa cobertura aí do nosso galão da massa, né, pessoal? Ele tinha trazido aí essa informação sobre o Vargas, que já tinha um acerto, um documento já assinado pra, depois do fim do seu vínculo com o Tigres do México, ele vir para o Atlético. Então, já em 2021, no início do ano, ele já estaria no Atlético e com a possibilidade ainda de jogar dois meses, né, aí o Campeonato Brasileiro 2020, que termina só em fevereiro. E ontem, Ricardo Alencar trouxe uma informação e eu vou colocar na tela pra vocês. Ricardo Alencar trouxe. Pessoal, conversei agora com uma fonte importante que me disse o seguinte. A chance do Vargas ir pro Corinthians é zero. Se vier para o Brasil, será pro Atlético. Isso mesmo. Nas últimas horas aí, muita informação sobre Vargas no Corinthians. Vargas no Corinthians, o Corinthians queria o jogador também, estava sondando também, mas essa informação aí do Ricardo Alencar do Galotube, uma pessoa muito competente também naquilo do que faz, trouxe essa informação. Que a possibilidade de Vargas se vier para o Brasil e ir para o Corinthians é zero. Se ele vier para o Brasil, é pro Atlético. Isso nos deixa mais tranquilos, né, apesar de ser um jogador de 30 anos, é um jogador experiente, um jogador que já trabalhou com o São Paulo e que eu acho que dará muito certo se vier para o Atlético. Mas, no meu ponto de vista, não será um jogador que não deveria ser o único a vir. O Atlético, trazendo o Vargas, poderia trazer um outro jogador também, porque, no meu ponto de vista, o Atlético precisa de mais jogadores e não só o Vargas, apesar de ser um bom jogador, né, pessoal? Então, esse era o nosso vídeo de hoje e para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no Galão da Massa, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. Forte abraço.